Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão e sejam muitíssimos bem-vindos ao BDM 4x4 o canal da águia automecânica de Sinop do Mato Grosso vamos começar mais um vídeo então já deixa esse like aí, já compartilha e já se inscreva no nosso canal isso, o nosso canal é voltado a manutenção automotiva das caminhonetes 4x4 desse nosso Brasil varonil, turma e pra começarmos muito bem esse BDM, nada melhor que uma Rilux é isso aí, ó a máquina ali galera olha que nave, cara pessoal, e essa cinza aí é a cor que eu pretendo comprar da MSW4 a MSW4 será assim por ordem de cor a primeira opção tem que ser cinza a segunda preta e a terceira prata mas eu quero focar ou na cinza ou na preta porque vamos falar a verdade, uma MSW4 cinza ou preta é chique no último, né? e aqui pessoal, nessa Rilux estamos fazendo uma revisão de suspensão bucha de bandeja foi tirada as buchas já foram tiradas o amortecedor pessoal, as vezes da Toyota o que acontece? o amortecedor as vezes tá até bom mas a bucha estoura se a bucha estourou não tem mais o que fazer tem que trocar tem que trocar, não tem jeito tem que trocar o amortecedor não tem essa bucha pra reposição e se você deixar assim ela tá chegando já aqui em cima ela vai indo aqui, quebra no pé aqui estraga essa coifa vira um piseiro a outra bucha também tá menos menos deteriorada mas também está com defeito vazamento no retentor do lateral do diferencial dianteiro ambos os lados e pivô tu vai trocar os pivôs também então a Toyota Raidux fazendo uma revisão de suspensão daquelas revisão brutinha de suspensão não é brutal que aquela brutal a gente faz tudo e mais um pouco no carro essa aqui vai ser feita mais parte de amortecedor mesmo de buchas e e tudo beleza turma? então bora lá que é isso aí galera BDM no ar na Raidux da revisão galera deixa eu dar uma palavra pra vocês sobre qualidade de peça tá vendo essa coisa esse novo do amor cinética aqui ela já foi trocada em algum momento da vida dela essa aqui é original ainda ó você não sei se vocês vão conseguir ter essa um um sentido tátil pelo vídeo é um pouco difícil não é mesmo? eu lembro de um filme se eu não me engano é Marcas do Destino onde mostrava um rapaz que ele tinha uma síndrome de a cabeça dele ficar grande e ele conseguiu arrumar uma namorada cega e ele tentou explicar as cores para ela aí ele pegou um capuz de algodão assim ó bem grande um chumar de algodão e deu pra ela falou isso aqui é branco encapelado com umas nuvens ela falou eu tô conseguindo entender as cores aí ele deu gelo para ela e ficou isso aqui é azul escuro quando ficar não ele pegou uma coisa um ferro um gelo não uma coisa gelada ele falou isso aqui é azul escuro quando esquentar quando ficar um pouco mais morno é azul claro e quando esquentar vira vermelho e assim ele foi tentando explicar as cores para ela nesse filme então lembrando deste filme eu vou mostrar para vocês aqui um 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 sentido tátil nessa coifa essa coifa primeira linha ó bem resistente a borracha tá vendo olha o tamanho dela e tudo aqui nessa coifa essa outra olha como que é flace da borracha diferença vamos nessa outra aqui ó ó a resistência sem falar no tamanho turma vou do outro lado tentem dimensionar pelo vídeo o tamanho da coifa vamos aqui do outro lado agora olha o tamanho dessa coifa essa também é original da almocinética aqui turma ó a resistência ó a resistência da borracha tá vendo e olha o tamanho o que que aconteceu aqui turma não tá furada a coifa pessoal essa coifa aqui é de um material tão ruim tão ruim que ele está embixigando ele está laceando a coifa está enchendo já tá no orçamento vou trocar ela porque se essa coifa ficar aqui ela vai enchendo 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 estoura sozinha como uma bexiga a borracha não suporta o atrito aqui que internamente tem aquela graxa grafitada né ela solta com certeza no quando tá rodando solta algum tipo de gás e esse gás faz com que essa coifa fique com um efeito de bexiga enche 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 e fica maior do que o normal sem falar que perde totalmente a resistência da borracha olha como é que fica parece uma bexiga mesmo bem uma borracha flácida e esse lado aqui ó primeira linha diferença ó então pessoal pequenos detalhes que fazem toda a diferença essa bucha aqui essa borracha essa coifa é muito ruim muito ruim mesmo tá então é isso aí então cuidado talvez você coloque uma coifa ela estoura sozinha espontaneamente por causa do que? por causa da borracha seja de péssima qualidade mas vamos trocar e botar uma boa aí tranquilo? revisão da Hilux moçada do BNM aqui ó na na revisão dessa Hilux aqui ó revisão de suspensão vai trocar o retentor da lateral do diferencial dianteiro né aí pra tirar o retentor tem que soltar o semi-eixo dá uma olhada como é que é a montagem da copilha original lembra do vídeo da Nissan? então olha esse carro aqui ó tá originalzinho ó o lacre quem fez o checklist lá na fábrica tá vendo? essa tinta rosa aqui é o lacre travado na vertical ó aí é dessa forma que trava na vertical aí você trava uma perna pra cá beleza? é que esse carro aqui tem a trava-aranha né que aí segura a porca lembra aquele vídeo do 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 mecânico porco porco nível hard esse vídeo aqui ó pois é o cara lá montou essa trava-aranha por trás da porca você acredita nisso? pois é vou tá lá no vídeo dá um confere lá pra vocês verem beleza aí moçada na revisão da Hilux nós estamos fazendo a troca do óleo do diferencial dianteiro turma como vocês estão percebendo aqui é fácil digamos assim é fácil fazer essa troca porque é só esse bujão e aqui não tem crise essa terra aqui nós vamos tirar da hora de botar óleo no ovo vamos soltar óleo velho aqui vai soltar toda essa terra aqui na hora de colocar você vai ver que tá tudo limpo isso aqui mostrando pra vocês como é que o carro chega e aqui pessoal vou soltar óleo vai MC solta o óleo pra galera olha como é que tava esse óleo galera pessoal esquece de trocar esse óleo turma dá uma olhada olha aí bem queimado e bem usado turma nossa tração tá sendo trabalhada então deixa ele escorrendo aí até depois do almoço deixa ele escorrendo bem aí no aí no nosso coletor depois a gente troca beleza turma então a revisão ó já tá os almocedores caiaba montado dá uma olhada turma que solta caprichoso hein estão lavando a mola pra instalar ela no elevador no morcedor novo galera estão lavando as molas turma que é isso hein olha a cara dele aí beleza pessoal sabe porque eu não troco esses meninos por nada nesse mundo olha isso aqui galera olha esse detalhe o menino chinês e o Murphy Black colocaram o macaco na bandeja ó o macaco na bandeja levantaram ela na posição de trabalho pra apertar a bucha pra bucha não estourar quando baixar no chão olha ele apertando a bucha ali ó o que que vocês acham isso aí galera é um detalhe que faz uma diferença muito grande é não esses meninos são de ouro aí pessoal a Hilux tá acabando vocês viram a dupla que fez o serviço mestre black e menino chinês que que é isso galera é impossível esses dois vocês viram o capricho na hora de apertar a bandeja turma colocou o macaco aqui levantou a bandeja apertou a bucha na posição de trabalho galera é top não é não aqui turma coifa que eu falei pra vocês ó agora tá trocada deixa eu ver se no vídeo eu consigo mostrar pra vocês uma sensação tátil ó a bucha não cede não sei se vocês estão conseguindo ver aí ó a borracha não cede ó ó tá vendo e ó o tamanho dela tamanho padrão então nós trocamos essa coifa e mais essa coifa aqui ó também ó não cede ó olha a resistência da borracha uma sensação tátil no vídeo não dá pra gente mostrar mas tá aqui ó aí foi trocado amortecedores pivô bieleta os retentor o pessoal sempre me pergunta turma o retentor do de ó lá chegou um serviço ali ó tá vendo a turbina o pessoal sempre me pergunta sobre o retentor da lateral do diferencial dianteiro pessoal ele vai bem nessa posição aqui tá aí nessa chapa arredondada é o defletor isso aqui é a contramedida da Toyota pra preservar mais o retentor então a gente tira não é tão somente colocar um retentor novo tem que tirar o retentor e colocar esse defletor em cima e o retentor também vem diferente esse lado aqui já tinha o defletor olha o defletor ali olha o defletor aqui o estado já tinha então não foi preciso só trocar o retentor uma triton turma vendo ali turbina e parra de desempenho aí turma dá uma olhada o menino chinês galera sabe porque ele tá tirando esse barro da roda aí pra não vibrar esse aí revisão de suspensão da água ele tirou terra dos 4 pneus galera como é que tá a caçamba dele aí se fosse ter um caminhão de garimbo tava até pra garimbo em chinês tirar umas 2 gramas de ouro dessa terra assim pessoal ele tá tirando essa terra porque ela faz o carro desbalancear e vibrar ele vai tira a terra certinho bonitinho ah Neto por que que não lava não lava porque o cara tá com a pressa monstro ainda assim com pressa e tudo nós estamos tentando dar o fazer o melhor serviço possível aqui galera então a Hilux tá aí nos finalmente da suspensão do serviço de suspensão da Hilux essa cinza é muito top né galera como eu já falei pra vocês é essa cinza aí que eu quero comprar dessa cor é isso aí moçada do BDM revisão de suspensão da Toyota Hilux pronta acabando acabando de acabar o serviço menino chinês e breast black garrado na orelha do bicho garraram morderam o nariz estão soltando agora que tá pronto gostou do nosso serviço galera ah e fez a troca dos óleos embaixo como vocês viram no antivírio trocou do diferencial dianteiro da caixa de transferência e do diferencial traseiro o óleo do câmbio dela como é o automático foi trocado já alguns quilômetros ainda não está na hora não está no período ideal beleza gostou do nosso serviço traga aqui sua caminhonete faça funcionamento conosco e se você vier falando que veio pelo canal terá 10% de desconto olha a promoção aí beleza galera já se inscreveu no canal se inscreve no canal se inscreve se inscreve no canal olha a palavra aí do Alisson e das meninas filhos do Alessandro olá gente você já se inscreveu no canal se ainda não se inscreveu deixe seu like coloque nos comentários que é pra ele fazer e ative o sininho da notificação que você vai ser o primeiro a saber de todas as coisas se inscreve no canal pra ficar legal vai 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 se inscrever não tem parar escrito aqui na tela nós vamos brincar quando chega as meninas e o Alisson falando o sinal que está encerrando mais um BDM Águia Automecânica respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço não e depois moral ainda que ele tem razão tá só 90 dias atrasado que tem razão ainda eu mereço nessa geração mimimido meu bem pessoal o nome do almoço o menino chinês que ia embora olha lá ele olhando o relógio vocês estão apertando a bucha na posição vídeo tchau tchau tchau